Abertura Meus queridos e amados irmãos, o nosso assunto para hoje é uma mensagem para as nossas irmãs, aquelas que são solteiras ou casadas. É uma mensagem para as nossas esposas, aquelas que quando ouviram que Allah subhanahu wa ta'ala ou o Islam permite que um homem case com mais de uma mulher, elas repudiaram esta permissão de Allah e a sunna do nosso querido e amado profeta de Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam com as mais dolorosas palavras, dentre elas e a mais grave. Eu prefiro que o meu homem, eu prefiro que o meu marido, ele tenha amantes, mas não case a segunda mulher. A outra diz, eu prefiro que o homem ande lá fora, mas não case com a segunda mulher, desde que ele se proteja, desde que ele se cuide e não traga doenças para casa. São essas palavras perigosas, esses desejos perigosos que eu quero dizer às nossas irmãs, saber onde elas se enquadram no Alcorão ou se enquadram na sunna do nosso querido e amado profeta de Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Minha querida e amada irmã, nossas esposas, quando vocês dizem, Eu prefiro que o homem tenha amantes, o que significa que você prefere que ele cometa zinah. Você está a dizer para que ele vai praticar o zinah. Te alegra você, ele é dúltero e do que ele é casado conforme a sharia de Allah, subhanahu wa ta'ala. O Alcorão Sagrado, palavra de Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala está a dizer, Azzani la yankehu illa zaniya ou mushrika. O adultero non si kaza, sinan ko umma mulher adultera ou idolatera. O azzaniyat i umma mulher adultera la yankehuha. Ele não irá kazar sinan ko un zani ou mushrik ou un idolatera. Esse tipo de casamento é proibido para o crente muçulmano. O que significa, minha querida e amada irmã, Quando você diz que teu marido, preferes teu marido como o adúltero, Você é a primeira adúltera. Nesse caso, o Sagrado Alcorão te diz, Azzani, o homem adúltero, la yankehuha. Ele não casa, sinan com quem? Com uma mulher adúltera ou um homem idólatra, nesse caso. Meus queridos e amados irmãos, Para dizer às nossas irmãs, nossas esposas, as muçulmanas. Allahu subhanahu wa ta'ala, quando disse, Wahurri madhalik. E esse tipo de casamento é proibido. Ala al mu'minin, para o crente. Diz-se Sayyidina Abdullah, Abdullah ibn Abbas. Diz-se Sayyidina Abdullah, Abdullah ibn Mas'ud. Diz-se Sayyidina Mujahid. Diz-se Sayyidina outros comentadores, Aqueles que são interpretadores do Sagrado Alcorão. Todos eles são unânimes. Quando Allah disse, Wahurri madhalika ala al mu'minin, É proibido esse tipo de casamento. E eles disseram, é proibido a um homem muçulmano, Ou a uma mulher muçulmana, Casar com um homem adúltero ou uma mulher adúltera. No islam, não há permissibilidade para uma mulher muçulmana, Casar com um adúltero. Aquele que faz zinah. Aquele que as nossas irmãs dizem, vai lá fazer zinah. Ao contrário, eles estão a estragar o seu próprio casamento, O seu próprio nikah, conforme o Sagrado Alcorão. Enquanto tu saberes que teu marido é zinador, Enquanto tu saberes que tua mulher é zinador, Enquanto tu teres essa certeza, Que esse é zinador, Esse casamento é haram para ti como muçulmana. A não ser que você seja a pior coisa. Primeiro, você já começou no pior. Você já começou no pior, Quando diz, prefere seu marido no zinah, Você é a primeira zinadora nesse caso. Segundo, se você aceitar, Se te alegra, Que teu marido vai cometer zinah, Você caiu para o segundo nível, O nível mais grave. Uma mulher, Que sabe, Que seu marido é adúltero, Comete zinah, E mesmo assim faz seus solates, Se alegra com isso, Contenta-se que o marido vai fazer zinah, Ela passa a ter um nome de Dayosa. Dayosa. O que é Dayosa? Vou-vos levar para um hadith. Hadith é de seyyidina abdillah, Estou a falar de qual é abdillah? Abdillah filho de Umar, Radiallahu ta'ala anhuma wa arda'huma. Enquanto ele diz, Kala Rasulullah, Diz o mensajero de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, Inna Allah, Certamente Allah, La yandur, Allah nou irá olhar no dia de Qiyama, Para três tipos de pessoas. Numa outra narração, Salasatun, Três tipos de pessoas, La yandur Allah ilayhim yewma al Qiyama, Allah nou irá olhar para eles no dia de Qiyama, Escutar bem, Salasatun, Três tipos de pessoas, La yandur Allah, Allah nou irá olhar para eles no dia de Qiyama, No dia de Qiyama, A primeira coisa, Nós estamos a falar de Dayos, A segunda coisa, Mudmin el Khamr, Aquele que é consumidor de bebidas alcohólicas, É a terceira pessoa, Al mar'atumutarajila, A mulher que se faz pasar de um homem, Na narração de seyyidina, Abdillah, O Yasir bin Abdillah, Ele disse, Numa outra narração de Yasir, Seyyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Dice, Salasatun, Três tipos de pessoas, La yadkhuluna al jannate abada, Três tipos de pessoas, Jamais entrarão no jannat, Qual é a primeira pessoa, A Dayos, Eu Dayos, Segundo, Mudmin el Khamr, Aquele que consome bebidas alcohólicas, Terceiro, Arrijalatumina nisa, Mulheres que se fazem pasar de homens, E os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam disseram, Ya Rasulullah, O mensajero de Allah, Al mudmin el Khamr, Aquele que é consumidor de bebidas alcohólicas, Wakad narifu, Nos ja o conhecemos, Fema Dayosha, E quem é Dayosha? O profeta Muhammad, Salallahu alayhi wa sallam, Dice, Aquele que não se importa, Com quem se metem os seus familiares, A mulher que não se importa, Que o seu marido vai fazer zinah, É Dayosha, O homem que não se importa, Que a sua mulher faça zinah, É Dayosha, A mulher, Pai, Que não se importa, Que o seu filho faça zinah, É Dayosha, Aquele que não tem ciúmes, No pecado, Para com a sua família, Sua família faz zinah, Para ti está tudo bem, Você é uma Dayosha, Você é um Dayosha, E você não irá entrar no Jannah, Wallahi, Eu poderia compreender, Se fosse por causa de ciúmes, Estamos a ver que não é por causa de ciúmes, É por causa do que? Se você tivesse ciúmes realmente, Wallahi, Se você tivesse ciúmes, Não ia permitir que ele fosse entrar no fogo do inferno, Não ia permitir que ele fosse Dayosha, Como é que você permite que ele tenha amantes? Está alegre a ter amantes e não esposas? Está alegre a ter o marido no zinah, No haram? E você está onde? Minha irmã, Você é uma pessoa que, Inshallah, A sua vida, O seu estado aqui no Dunia, Qualquer dia irá findar, Irá você encontrar-se com Allah, Ainda não falamos da parte que vocês estão a imaginar, A parte que vocês estão a imaginar é, A mulher que permite que o seu marido, O seu esposo, A mulher que aceita que ele tenha amantes, Significa, É cúmplice no zinah, Não é isso? Vocês não estão a pensar assim? Não estão a imaginar que o pecado é compartilhado com os dois? O homem que sai para ir fazer zinah, Se as nossas irmãs fossem aquelas que dizem, Oh meu marido, Inna Allah, Saiba que Allah, Ahalalaka, Allah permitiu para ti o nikah, Permitiu para ti uma, Permitiu para ti duas, Permitiu para ti três, Permitiu para ti quatro, Oh meu marido, Essa é a permissão de Allah, Se tiveres necessidade, Por favor, Use da permissão de Allah, E não entra no haram, Essa seria a mulher virtuosa, Que ia proteger você do haram, Que ia tirar você do haram, Mas as nossas mulheres, Sabem, Provavelmente eu não entendo, Pode ser por causa de pão, Não é isso? Pode ser porque, Elas preferem, Sabem que você quando for ter com o amante, Não vai dar tudo, Não é isso? Acha que ela não vai ter direito de herança, Porque você vai dar alguma coisa, Não é isso? O problema deve ser herança, Não é? O problema dele é herança, Não é isso? Você morrer e deixar tudo, Deve ser esse, Porque você se for ter com o amante, Vai deixar o amante sem pão? Vai deixar o amante sem roupa? Você vai ter que dar, Então o problema deve ser herança, E por isso que, Hadice que consta, Esse Hadice consta no livro de Imam Al-Bukhar, R.A. Esse Hadice de seyidina quem? Seyidina Samra, O mesmo Hadice, Foi narrado também, Numusna de Imam Al-Bukhar, R.A. R.A. O profeta Muhammad Samra, Está dizer, Kana Rasulallah, Sallallahu alayhi wa sallam, Era hábito do mensageiro de Allah, Isa Sallal Gadah, Quando fizesse o salato, Al-Fajr, Olhava para nós e dizer, Algum de vós, Teve um sonho, Na noite passada, Aquele que tivesse algum sonho, Contava para o mensageiro de Allah, Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam, O seu sonho, E o profeta Muhammad, Explicava o sonho, E um certo dia, O profeta Sallallahu alayhi wa sallam, Perguntou, Algum de vós, Teve um sonho, Na noite passada, E nenhum deles, Tinha sonhado algo, O profeta Sallallahu alayhi wa sallam, Diz, Mas eu sonhei, Sonhou com o que? Diz, Ata'ani leila, Na noite passada, Vieram dois homens, E me disseram, Tomaram a mim, E disseram, Intalik, E vamos juntos, Até que chegamos, Numa casa, Mabniyatun, Bibinah et Tannur, Feita, De um forno Tannur, Se conhecem forno de Tannur? Forno de Tannur, É aquele tipo de forno, Que é feito de barro, Aquele forno, Aquele forno de forma, Assim, De meia lua, De lua assim, E esse forno, Que eles fazem, Chama-se Tannur, O profeta, Sallallahu alaihi wa sallam, Disse, E esse forno, Por baixo, Tinha o que? Fogo aceso, Em cima, Embaixo desse forno, Havia fogo, Lá embaixo, Era uma parte larga, E por cima, Era uma parte o que? Muito apertada, Dentro do forno, Existiam homens, E mulheres nus, Quando perguntei, Quais são esses? E foi dito, Que esses são aqueles, Que praticam o zinah, Que praticam o adultério, Sabe minha querida irmã, Lá em casa, Sabe minhas irmãs, Quando você diz, Que meu marido, Eu prefiro você, Ter amantes fora, Eu prefiro você, Ir fazer tuas coisas fora, Mas nunca me casar, A segunda mulher, Esse marido, Vai fazer esse zinah dele, E essa mulher, No dia de Qiyama, Através deste hadice, Os comentadores, De hadice, Começaram a dizer, Que dentre os motivos, Da pessoa ser castigado, No cabr, É o adultério, É o zinah, E Allah, Vai fazer o seu cabr, Como forma, De um tannur, Por baixo, Fogo, Você vai ser posto kafan, E sim, As pessoas aqui, Vão te pôr kafan, Mas o teu kafan, Você vai ficar não, Tal como você fazia, Allah castiga, Esse tipo de pessoa, De baixo, Porque eles fizeram, O pecado da desobediência, A partir de baixo, Foi a partir de baixo, Que eles desobedeceram Allah, E é de lá, Onde eles serão castigados, Essa mulher, Sabe onde estará seu marido, Quando morrer, No zinah, Essa mulher, Sabe onde ela estará, Quando morrer, Com um homem, No zinah, Que ela permite, Que ele faça zinah, Allah, Colocou o zinah, Entre os dois, Maiores pecados, O zinah, Ou depois do xerque, É o zinah, Ou depois, Disso tudo, Depois da matança, É o zinah, Quando aqueles, Khawarij, Khawarij, Entraram, Para matar, Seyyidina Othmane bin Afan, Radiyallahu ta'ala, Nhu Arda, Seyyidina Othmane bin Afan, Disse para eles, Laqadisame'i to Rasul Allah, Eu escutei o mensageiro, De Allah dizer, La yahillu dami murim muslim, Não é permitido, Um homem ser morto, Illa bi'ih da thalasa, Se não cometer, Um desses pecados, O primeiro, É zinah, Segundo, Porque matou alguém, O terceiro, Porque ele renunciou ao islam, E ele disse, Juro por Allah, Nunca fiz zinah, Antes de ser musulmano, Nem depois de ser musulmano, E vocês vão me matar, Por que motivo? Allah disse, Hadith de Rasul Allah, Sallallahu alaihi wa sallam, Quando Allah, Criou o Jannah, Quando Allah, Criou o Jannah, Diz-se para o Jannah, O Jannah, Bi'izzati wa jalali, O Jannah, Pela minha honra e majestade, La yadkhuluka, Nenhum homem irá entrar em ti, Al-bahil, Que seja avarento, Ou kathab, Ou que seja falso, Ou tayous, Ou uma pessoa que permite, Os seus familiares fazerem zinah, São essas nossas mulheres hoje, Por causa de, Não sei o que, Dizem que eu prefiro, Que meu marido faça zinah, Mas não case, Isso é estar bem de cabeça, Sabe onde elas vão se meter, No dia de Qiyama, Sabe onde que elas, Então, Inshallah, Amanhã, Iremos falar somente, Do pecado do zinador, Para as nossas irmãs, Saberem, Quando dizem para os seus maridos, Você vai lá fazer zinah, Mas não casa, Allah, Não nos permitiu algo, Se não que fosse benéfico para nós, Para o nosso din, Para a nossa saúde, E para a nossa sociedade, Allah, Não proibiu algo para nós, Se não que fosse prejudicial, Para o nosso din, Para a nossa saúde, E para a nossa sociedade, Se Allah, Permiteu o casamento, Use o casamento, Não legaliza zinah, Minha irmã, Não legaliza zinah, Você está legalizar para ele, O fogo do inferno, Para ele e para ti, E amanhã, Inshallah, Vamos falar somente, Do pecador, O pecado do zinador, As consequências, Do nosso zinah, Quando a gente, Pratica o zinah, As nossas irmãs, Terem em mente, Que afinal de contas, Ou eu estou no jant, Ou estou no inferno, Ou seja, Allah,